Música Eu já lhe sento a mão, me danou o meu amor Seu troco mais que vai me feitar Pois não deixa me alçar E uma galha vai levar pra me aprender Me dá um amor Pois hoje já me dá Eu já quero de saber Se eu me zangar Eu faço o mesmo com você Música Música Música